O antigo árbitro internacional cabo-verdiano Manoel Maria Pires, popularmente conhecido por Manel de Beba, de 72 anos, quadro reformado da agência cabo-verdiana de notícias Infopress, faleceu vítima de doença prolongada. O funeral de Manoel Pires realiza-se esta tarde, às 16h, no cemitério da Fórcia. Referenciado como um dos melhores árbitros cabo-verdianos da sua geração, Manoel Pires destacou-se primeiramente como futebolista enquanto defesa central, tendo militado em clubes da Ilha de Santiago como Académica da Praia, Sporting Clube da Praia e Clube Esportivo Travadores. Manel de Beba completou a sua carreira de futebolista como árbitro internacional cabo-verdiano, com a elevação do nível de arbitragem destas ilhas nos mais diversos palcos internacionais de competição, promovida quer pela FIFA, quer pela CAF, bem como outras provas outrora organizadas para a Taça Amílcar Cabral, envolvendo países da Zona 2, do Conselho Superior dos Desportos, no continente africano. Teve ainda um papel relevante na formação de muitos árbitros, que acabaram por ter um papel fundamental na arbitragem cabo-verdiana. Para além de futebol, Manel de Beba revelou os seus dotes em outras modalidades, como o tênis de mesa, ao ponto de ser considerado o melhor de Cabo Verde da sua geração. A nível profissional, Manoel Pires está ligado à história da imprensa cabo-verdiana, já que trabalhou como técnico primeiramente, como maquinista na Imprensa Nacional de Cabo Verde, e, posteriormente, como compositor. O funeral de Manoel Maria Pires, de acordo com os familiares, realiza-se esta segunda-feira, às 16h, no cemitério da Várzea. Contolências à família enlutada.